Então vamos de Creta Prestige 2.0, ano 2019, tá? Uma nave, galera, realmente uma nave, tá? Eu vim a comprar um carro desse em 2017, acabou não dando certo, eu acabei comprando uma Tracker, depois eu me arrependi pra caramba. E esse ano agora, no começo do ano, quando eu vendi o Jetta, eu queria um carro mais barato e eu fiquei na dúvida entre três carros. Sentra, a ASX e o próprio Creta Prestige, tá? Procurei pra caramba esses três modelos e acabei não achando também um Creta Prestige, assim, top, novo, pouco rodado, um carro mais íntegro. São poucas unidades à venda, então é bem difícil você achar uma bem legal, tá? Mas achando, vale muito e muito a pena. O preço dela não é igual da FIP, tá? Quem tem um carro desse novo, normalmente cobra um pouquinho acima, esse daí é normal, até porque como eu falei, são poucos carros desse à venda, então o pessoal acaba pedindo um pouquinho acima da FIP. Agora vamos lá, por que eu me arrependi? A Tracker é um carro ruim? Não, ela não é ruim. Porém, naquele momento ali, o Creta era um pouquinho mais caro e a Tracker, ela era turbo. Então eu queria ter a sensação de ter um carro turbo, tá? Foi o primeiro carro turbo que eu tive, meu mesmo, né? Assim, dentro de casa. Isso é muito legal também, porque me deu uma experiência muito boa, né? Um torque bacana de 25, mas um carro muito simples, tá? Então quando eu comparava, depois de uns dois meses, né? Eu ficava pensando no Creta e olhando pra Tracker, falando, caramba, eu tinha que ter ido no Creta, eu tinha que ter ido no Creta, porque realmente ele entregava muito mais, tá? Um carro bem completo, ele tem 166 cavalos, um carro forte, tá? Tem um grande problema aí, que é em relação ao consumo. O consumo realmente é muito alto. Segundo o Inmetro, com etanol, ele vai fazer 6,9 km por litro na cidade, só que a galera que tem esse carro, reclama muito, porque ele faz menos do que isso. Aí você tem que usar gasolina pra poder melhorar essa parte. Cai um pouquinho, tá? A cavalagem, ela vai pra 156 cavalos, melhora um pouquinho, tá? Segundo o Inmetro, fala em torno de 10, o pessoal fala em torno de 8,5, 8, com gasolina na cidade. Porém, ainda é um consumo muito alto. Na estrada não, tá? Na estrada, ele faz mais ou menos o que o Inmetro fala aí, passando de 11 com gasolina e um pouco mais de 8, 8,5, talvez 9 com etanol. Até aí tudo bem. Porém, mesmo assim, ainda é um consumo muito alto. Então pra comprar esse carro com esse motor que é excelente, inclusive com correio de comando, tem que saber que é um carro que tem um consumo altíssimo, tá? Fora isso, é um carro extremamente completo. Você vai olhar ali, chave presencial, a parte externa, você tem farol com projetor, farol de neblina, você tem DRL internamente, airbag já de laterais também, volante multifuncional, multimídia, o banco do motorista, inclusive, ele resfria, tá? Com ar-condicionado, isso é muito top, aqueles dias de calor, né? Dias muito quentes, aquilo ali tem uma função bem bacana pro carro. Tem muito plástico duro também, tá? Quando vocês olham as fotos, aquela parte do painel ali, na verdade, é pintado, aquilo ali é tudo plástico, tá? Mas não tem barulhos internos, o câmbio é muito bom, teve uma pequena reclamação no começo, né? Porque parecia que ele tava um pouco desregulado, principalmente em estrada, né? Ele ficava com giro desregulado, mas depois parece que isso foi resolvido. É um automático de 6 velocidades, um automático raiz, tá? Bom pra caramba e confiável. Pontos críticos. O consumo, como eu falei, então tem que saber. Ah, eu vou comprar um Creta 2.0 Prestige pra usar no dia a dia e vou rodar 300 km por dia. Vai sofrer, tá? Não, eu vou comprar um carro desse, eu rodo pouco, eu não rodo muitos km por dia, e então eu quero esse conforto, eu quero esse luxo, eu quero esse motorzão aspirado 2.0, aí sim vale a pena. Então tem que saber o que tá comprando. Segundo ponto negativo, barulho na tampa traseira, tá? Falei ter sobre isso também uma vez, sobre o IDEA. Essas tampas traseiras, elas têm em alguns carros, né? Elas fazem muito barulho, elas batem demais e não é diferente, tá? No caso do Creta Prestige, na SX que eu comprei eu não tenho esse problema, é uma tampa mais pesada, né? Uma madeira mais pesada, ela acaba não fazendo barulho. Mas alguns carros fazem. Se tiver esse barulho, é botar uma borrachinha ali entre a tampa, né? E o suporte, ou um feltro pra colar realmente, pra ela ficar presinha, que aí já diminui bastante. Um terceiro ponto negativo, tá? Pra mim, inclusive na Tracker, era pior, porque na Tracker eu não tinha como desligar. Eu tive que comprar depois, me fugiu a palavra agora, como se fosse um... uma adaptação, tá? Que você faz lá no motor pra você desligar o Start-Stop. No caso do Creta, ele também tem, tá? Isso aí é um sistema que algumas pessoas adoram, mas eu odeio. Esse negócio de ficar desligando, ligando o carro toda hora, parou no sinal, liga e desliga, liga e desliga, o ar-condicionado esquenta, acaba sobrecarregando algumas peças no motor também. Aí vão falar assim, não, Carlos, essas peças foram projetadas. Beleza, elas foram projetadas, mas você acaba sobrecarregando de certa forma. É um sistema que eu não gosto, mas pelo menos na Creta Prestige você consegue desligar ela internamente. Tem um botão ali no console que você consegue apertar e desligar. Fora isso, galera, é um carro excelente, robusto, motor, câmbio, enfim, vale muito a pena, só tem que ficar ligado em relação a essa parte do consumo. Beleza? Valeu, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.